Lá estava, na cidade desprezada, uma mulher que ninguém dava valor Sua casa sobre o muro edificada, na cidade nomeada Jericó De repente espalhou-se na cidade, a notícia do ataque dos hebreus Doze espias invadiram a cidade, quando o rei soube que era verdade Quis os matar, porém Rabe os escondeu E disse então Rabe, sei que o Senhor lhes deu esta terra Vocês nos causaram medo terrível, e todos estão apavorados por causa de vocês Nós temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês Quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram com o céu e o iogue Os dois reis dos alorreus que vocês aniquilaram Quando soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente E por causa de vocês, todos perderam a coragem Pois o Senhor vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra Jurem-me e peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco Também dela usareis para comigo e a casa de meu pai Deimem um sinal seguro, de que pouparão a nossa vida Livrem-nos da morte Se faça conforme as suas palavras Porque nos livraste da morte, não morre ninguém na tua casa O fio de escarlate será um sinal Da tua janela que Deus hoje saiu e te livra do mal E Deus nos ouviu e se agradou Na mesma hora este acordo assinou Não vai morrer nem se ferir, quem diz é Deus Porque a ave se arriscou pelos meus Eu vou descer com livramento pelos seus Toda muralha caiu, mas sua casa está erguida A cidade queimada, mas a ave está com vida Os muros derrubados, mas a ave está de pé O mundo desprezou, mas eu odeio a sua fé Trabalhas, diz pra mim, eu não vou ficar devendo Por isso desço hoje com escape, livramento Não sofro de amnésia, lembro do esforço seu Se trabalhou pra mim, também trabalho pelos seus Livro tua casa, livro tua vida Livro teu filho, livro tua filha Livro você, livro os teus Ninguém toca, nunca é meu Livro na entrada e na saída Livro no muro, livro na esquina Quebro o arco, o corpo, a lança Eu preservo tua vida Enquanto você ora, enquanto você adora Desço com livramento, com escape, com resposta Se tem pio de escarlate na janela da tua casa Pode ficar tranquilo, ninguém fere, ninguém mata Podem cair os muros, a parede e a muralha A direita, a esquerda, mas não cai a tua casa Da tua parentela não vai se ferir nenhum Eu cumpro na tua vida o Salmo 91 Aquele que habita no meu esconderijo Ele está bem guardado e está protegido A seta não lhe atingindo A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca O laço é desfeito, não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado Se tem pio de escarlate na janela da sua direita Se tem pio de escarlate na janela da sua casa Mas não serás atingido, pois sou teu escudo, tua fortaleza Até quem está na janela da根 Até quem está na casa, não lhe atinge Não vai se ferir nenhum Porque aquele que habita no meu esconderijo Ele está bem guardado e está protegido A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca O laço é desfeito, não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado Se thành pio de escarlate na janela da sua direita Mas não serás atingido, pois sou teu escudo, tua fortaleza Até quem está na casa não vai se ferir nenhum Por amor a ti livrarei cada um Amém No meio do deserto, sem amigo e sem teto Ela anda e vai, vai, vai Com bocado de pão e um molho de água Ela anda e vai, vai, vai Sem ter pra onde ir e nem onde ficar Parecia sozinha, sem ninguém pra ajudar Era assim que é agar E o seu filho Ismael Caminhavam errantes, sob o olhar do céu Andaram muitos dias, em meio ao calor Comeram todo o pão e água acabou Não tinham mais sustento para os alimentar Parecia o fim que estava a chegar Ah, e consumida toda água do óleo Agarveitou o menino debaixo de uma árvore E se distanciou dele E já quase sem forças Mas protegido pela sombra daquela árvore Quem sabe Ismael chorou E Deus ouviu a voz do menino E enviou-lhe um anjo Que bradando a agarra lhe disse assim Ah, não te preocupas com isso Não tem mais porque Deus ouvi A voz do menino Abriu-se os olhos e ela enxergou A fonte de água que Deus lhe mostrou Deu água ao menino e bebeu-a também Renovou as forças pra ir mais além Deus age assim Não dá pra explicar Permite que tudo venha se acabar Você ora e chora E Deus chega na hora Ele tem pra te dar Eu tenho água Eu tenho pão Eu tenho graça Eu tenho salvação Eu tenho vida Tenho surpresa Eu tenho providência Hoje aqui pra minha igreja Não acabou Ainda tem mais Este deserto não vai te matar jamais Chama por mim Clama meu nome Pois por você no deserto eu crio fome Eu sou o Deus que falo contigo Descanse em mim Pois eu sou o teu amigo Não se desespere Você não irá morrer Ainda tem muita coisa que você irá ver Ora que eu te ouço Ouço e atendo Atendo e faço Faço e surpreendo Surpreendo a terra A terra me escuta Faço do deserto um grande rio sem cair chuva Contemplo a vitória A memória é certa Certa pra quem busca Busca e espera Teu futuro é grande e já é certo Porque tenho pra você Providência no deserto Eu tenho água Eu tenho pão Eu tenho graça Eu tenho salvação Eu tenho vida Tenho surpresa Eu tenho providência Hoje aqui pra minha igreja Não acabou Ainda tem mais Este deserto Não vai te matar Jamais Chama por mim Clama meu nome Pois por você No deserto Eu crio fonte Eu sou o Deus Que falo contigo Descanse em mim Pois eu sou o teu amigo Não se desespere Você não irá morrer Ainda tem muita coisa Que você irá ver Ora que eu te ouço Ouço e atendo Atendo e faço Faço e surpreendo Surpreendo a terra A terra me escuta Faço do deserto Um grande rio Sem cair de chuva Do tempo a vitória A vitória certa Certa pra quem busca Busca e espera Teu futuro é grande e já é certo Porque tenho pra você Providência no deserto Providência no deserto Providência no deserto Se inscreva no canal Ela vem de rama, adora esse ló E quando chega aqui fica chorando Eu não sei o que é, todo ano é assim Eu sempre vejo ela se lamentando Vou me aproximar, vou tentar escutar O que lhe deixa tão amargurada Ela chora demais, coração não tem paz Até parece estar desesperada Ei mulher, por quanto tempo estás embriagada Da tua boca não ouço palavras Fica chorando e só sussurrando Meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada Não bebi vinho, estou angustiada Logo entendi, então lhe falei Vai em paz, que Deus está ouvindo Está entendendo essa tua dor Vai em paz, que o Deus de Israel Conceda a resposta desse teu clamor Vai em paz, mesmo em gemidos O Senhor escuta o teu coração Que o Deus de Israel te abençoe, mulher E conceda hoje a tua petição E quando Deus responde O milagre acontece Ele dá uma ordem E tudo lhe obedece E aquela que era estéreo Começa a gerar E quem a viu chorando Vai ver ela cantando Vai ver ela cantar Quando Deus entre em cena O arco é quebrado E quem foi humilhado Ele vai exaltar Deus realiza sonhos Porque é poderoso É o Deus de já Chore mais, busque mais, interceda mais O céu está entrando em ação More mais, jejum e mais Se quebrou demais O céu está entrando em ação Peça mais, lute mais Se derrame mais O céu está entrando em ação Vai gerar, vai crescer, vai viver Pela fé já tenha seu milagre E em suas mãos É alguém criticando E você orando É alguém provocando E você orando É alguém desprezando E você orando É alguém te acusando E você orando É Deus te defendendo E você cantando Deus te justificando E você adorando Deus te abençoando Você agradecendo Vale a pena esperar Por esse Deus tremendo Chore, busque, interceda mais O céu está entrando em ação Ore mais, jejum e mais Se quebrante mais O céu está entrando em ação Pensa mais, lute mais Se derrame mais O céu está entrando em ação Vai gerar, vai crescer, vai viver Pela fé já tenha seu milagre Em suas mãos É alguém criticando E você orando É alguém provocando E você orando É alguém desprezando E você orando É alguém te acusando E você orando É Deus te defendendo E você cantando Deus te justificando E você adorando Deus te abençoando Você agradecendo Vale a pena esperar Por esse Deus tremendo Chore, busque, interceda mais O céu está entrando em ação Ore, rogue, se quebrante mais O céu está entrando em ação Exalude, se derrame mais O céu está entrando em ação Vai gerar, vai crescer, vai viver Pela fé já tenha seu milagre em suas mãos O céu está entrando em ação Vai gerar, vai crescer, vai viver Pela fé já tenha seu milagre em suas mãos O céu está em ação Marta e Maria mandaram um recado Dizendo a Jesus Lázaro adoeceu O teu amigo a quem tanto amas Precisa urgentemente de um socorro teu Porém Jesus disse pro mensageiro Vai você primeiro, depois chega o lar Enquanto isso Marta e Maria Esperando e nada de Jesus chegar E de repente houve um alvoroço As duas chorando a se lamentarem Pois o infortúnio aconteceu Lázaro morreu E nada de Jesus chega Todos chorando E Jesus não chega Embalsamando E Jesus não chega Pois a tardura-se Jesus não chega Pois no esquife Jesus não chega Vai o cortejo E Jesus não chega Põe no sepulcro E Jesus não chega A despedida E Jesus não chega Puseram a pedra E Jesus não chega Só após quatro dias De dor e agonia É que Jesus resolve chegar no lugar Porém Marta e Maria Porém Marta e Maria Sem entender diziam Se tu tivesse aqui Ele não morreria Mas Jesus disse Marta Com sua voz tão calma O teu irmão Hoje farei ressuscitar Pois o milagre Eu opero é quando eu quero Remove a pedra Pois hoje vou operar Eu vou chegar Eu vou chegar no tempo Não é como você pensou É no meu tempo Mas quando eu chegar Eu vou soprar o vento Eu vou fazer O impossível acontecer E a minha glória Tu vai ver Eu vou fazer milagre Eu vou chegar E acalmar a tempestade Vou restaurar Ressuscitar Então aguarde Fica tranquilo Filho Ninguém vai morrer Pois eu sou vida Pra você Porém meu filho Tenho um segredo Pra você ter a vitória Remove a pedra Da incredulidade agora Pois o milagre Entre os teus Vou operar Remove a pedra Que eu curo Eu sarro Liberto Travado Dou vida Restauro Controlo Acalmo Eu entro Na guerra Eu sou o livramento Eu tiro Embaraço Eu quebro a lança E corto o arco Pra o teu problema Meu filho Eu sou a saída E como resposta Te digo Eu sou vida Creia Tão somente Eu sou o que sou Eu sou o que sou Pra o teu problema Meu filho Eu sou a saída E como resposta Te digo Sou vida Criada Criada Somente Eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu sou o que sou Sou o que sou Eu sou o que sou eu sou o que sou O amor O amor Eu sou, sou Deus do passado Sou Deus do presente e futuro também Não ouço conselhos, não peço favor Eu não devo a ninguém Ninguém me engana, nem de mim se oculta Pois eu vejo tudo Eu sou, o primeiro e o derradeiro Sou absoluto O que era, o que há de mim Sou o dono de tudo Não há nada que possas me dar Pois até tu és meu Eu sou, quem fechou a boca dos leões E livrou o Daniel Do Egito livrei o meu povo O meu nome é fiel Quem andou com três jovens Naquela fornalha de fogo Eu sou Sou eu que fiz o cerroio no mar Quem abriu as comportas do céu Eu fiz água da rocha jorrar Consumia a oferta de Abel Acendi a coluna de fogo Altar de leias e a sarça em fogo Sou eu quem abriu o mar vermelho E nele afoguei o alvoz do meu povo Não há quem impeça o meu agir Sou todo poderoso Sou Deus do céu Sou Deus da terra Sou Deus de paz Sou Deus da guerra Sou calmaria Sou revoluço Sou livramento Sou teu amigo Sou Deus de longe Sou Deus de perto Sou eu quem manda, desmanda e opero Eu sou Mando na morte Mando na vida Mando em baixo Mando em cima Mando no tempo Mando nos reis Mando em tudo Pois tudo criei Nada escapa da minha presença Minha onisciência E da minha visão Tenho tudo Controle em minhas mãos Eu sou aquele que respondeu Antes que Abraão existisse Eu sou Eu sou aquele que apareceu a Moisés No meio da saça e disse Eu sou Eu sou aquele que disse a Isaías Ainda antes que houvesse dia Eu sou Eu sou aquele que apareceu a João No meio dos sete castiças de ouro E ele caiu como morto aos meus pés E eu lhe disse Não tem mais João Eu sou o primeiro e o último Porque vivo e fui morto Mas és que estou vivo Para todos sempre amei Eu tenho as chaves da morte e do inferno Oh igreja minha não temas Porque o que você precisar que eu seja Eu sou Eu sou Eu sou Sou Deus no céu Sou Deus na terra Sou Deus em paz Sou Deus na terra Sou tua Maria Sou o que é poliço Sou o livramento Sou teu amigo Sou Deus de longe Sou Deus de perto Sou eu quem manda Desmanda e opero Eu sou Eu sou Eu sou Mando na morte Mando na morte Mando na vida Mando em baixo Mando em cima Mando no tempo Mando nos reis Mando em tudo Pois tudo criei Nada escapa da minha presença Minha onisciência E da minha visão Tenho todo o controle Em minhas mãos Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Assim disse o rei Nabucodonosor A todos os prefeitos Os presidentes Juízes Tesoureiros Conselheiros Oficiais E todos os governadores Das províncias Servos Escravos Livres Pais Filhos Raça Tribo Todos do pátio Do palácio Do rei Nabucodonosor Para adorarem a estátua Que ele levantou Para sua própria glória E todo aquele Que não se dobrar Perante a estátua Será lançado Na fornalha De fogo ardente Assim disse o rei Assim se fará E lá Estavam os três Cheios de unção e de convicção Da cabeça aos pés Um olhando para o outro Dizendo Não vamos nos frustrar Ainda que custe a nossa vida Vamos ser fiéis Começam os preparativos Para a banda tocar E a cada minuto que passa A delícia aumenta a fé E quando a banda tocou Todos se prostraram De uma só vez Mas no meio da multidão Os três ficaram de pé Rapidamente alguém já viu E ali ao rei Por a informar O senhor não mandou Se dobrar Mas tem gente aí No meio Que não obedece Mesmo sendo ameaçado De fornalha Eles ficam lá Com um brilho diferente Até no olhar E de pé na multidão Eles permanecem Chama-os aqui Pra gente conversar Pois eu quero ver Quem vai nos livrar Traga-os na minha presença Eu vou mostrar Quem manda neste lugar E lá vem os três Firme e sem temer E não se importaram Em viver ou morrer Indignado o rei Nabucodonosor Começou a dizer É verdade Sadraque, Mesaque, Abdenego Que vocês não prestam Culto aos meus deuses Nem adoram a imagem de ouro Que mandei erguer Pois agora Quando vocês ouvirem Os instrumentos tocarem Se vocês se dispuserem A prostrar-se em terra E adorar a imagem que eu fiz Será melhor pra vocês Mas se não adorarem Serão imediatamente Atirados no fornalho em chamas E que Deus Os poderá livrar das minhas mãos Não necessitamos Responder de ok O Deus do céu É quem pode nos livrar E se não ficar sabendo Ok Não serviremos Aos teus deuses Nem vamos nos prostrar E foram jogados Na fornalha ardente Mas aconteceu algo surpreendente É que o quarto homem lá chegou o primeiro Para os três jovens livrar E eles passeavam no meio do fogo E o rei assustado faz um decreto novo De hoje em diante Só ao Deus do céu iremos adorar É o mundo se curvando E a igreja de pé De pé De pé De pé A igreja não se dobra É o mundo se curvando E a igreja de pé De pé De pé De pé E a vitória é nossa É o mundo perseguindo E a igreja de pé É o mundo insistindo E a igreja de pé É o mundo oprimindo E a igreja de pé De pé De pé A igreja vai permanecer de pé É o mundo se curvando E a igreja de pé De pé De pé De pé De pé De pé A igreja não se dobra É o mundo se curvando E a igreja de pé De pé De pé De pé E a vitória é nossa É o mundo perseguindo E a igreja de pé É o mundo insistindo E a igreja de pé É o mundo oprimindo E a igreja de pé De pé De pé A igreja vai permanecer De pé É o mundo se tornou a igreja de pé É o mundo se tornou a igreja de pé De pé Ele é o mundo se tornou a igreja de pé Ele é o Senhor Ele é o bisogno Mais doce que o mel Maior que o céu Mais alvo que a neve Brilha mais que o sol A terra se cala Para lhe escutar E pelo seu nome Ele chama cada estrela E tem um universo Na palma da mão Só cai uma folha da árvore Com a sua permissão Sabe quantos grãos de areia Tem no oceano Põe limite nas águas Porque Ele é grande Ele é Deus Ele é grande Meu Deus é grande E não existe outro Deus Tão grande assim Grande O Senhor é grande E não existe outro Deus Tão grande assim Príncipe da paz Pai da eternidade Lírio dos vales Rosa de Saron Sol da justiça Resplandecente estrela Esplandecente estrela da manhã Meu Deus é grande Alça e ômega Meu Deus é grande O princípio eu vi E tem o universo Na palma da mão Só cai uma folha da árvore Com a sua permissão Sabe quantos grãos de areia Sabe quantos grãos de areia Tem no oceano Põe limite nas águas Porque Ele é grande Grande Meu Deus é grande E não existe outro Deus Tão grande assim Grande O céu é grande E não existe outro Deus Tão grande Tão grande assim Fez o homem a sua imagem Semelhança Está presente no sorriso Da criança Para a escuridão Ele é a luz Para o perdido Ele é Jesus Grande Meu Deus é grande Meu Deus é grande E não existe outro Deus Tão grande assim Grande O Senhor é grande E não existe outro Deus Tão grande assim E não existe outro Deus Deus Tão grande assim E não existe outro Deus Tão grande assim Meu Deus é grande Meu Deus é grande Meu Deus é grande Meu Deus é grande Ele é grande E não existe outro Deus Tão grande assim Os maldosos Sambalat e Tobias Noite e dia observavam de longe E na plateia dos contras se sentavam No oculto mal eles desejavam Mas Neemias continuava trabalhando Isso não vai dar certo, isso vai cair Isso vai dar em nada É melhor desistir, muitos torcendo contra Mas Neemias continuava trabalhando Um ameaça aqui, outro murmúrio ali Fazendo reuniões, planejando parar Preparando estratégias Mas Neemias não parou de trabalhar Às vezes é assim Alguém quer perseguir Tentando atrapalhar A quem Deus escolheu Mas quem faz isso ainda não entendeu Que quem comanda a tua vida é Deus Se Ele mandou, não pare Se Ele ordenou, prossiga É Ele quem corta o laço E te livra da armadilha Se Ele falou, acontece E não há quem possa impedir Que tá ocupado numa grande obra Não pode parar, mas tem que seguir Existem muros de fogo E tem anjos acampados É Ele quem te protege E cuida até do teu sono Quem mexe contigo se esquece Que está correndo perigo Por você tem dono Quem te convocou Não dorme, está sempre atento Domina o fogo, água e o vento Quem te convocou É grande, maior que o problema Maior que esta luta Maior que o dilema Não há o que temer Pois quem te chamou Não sabe o que é perder Mas sempre vem o seu Descansa a tua alma Pois quem comanda a tua vida É Deus, é Deus É Deus, é Deus, é Deus, é Deus É Deus quem vai agir Vai lutar por você E quem te acusar Ele vai responder E quando Ele falar O mal vai te calar Vai ter que aceitar Deus te fazer crescer Foi Deus quem te escolheu Você não vai parar E venha o que vier Não pare de adorar E quem não entendeu Saiba que o dono da tua vida Da tua família Do teu ministério O dono de tudo é Deus É Deus, é Deus, é só Deus Bom, Deus, é Deus Lá estava na cidade desprezada Uma mulher que ninguém dava valor Sua casa sobre um muro edificada Na cidade nomeada Jericó De repente espalhou-se na cidade A notícia do ataque dos hebreus Dois espias invadiram a cidade Quando o rei soube que era verdade Quis os matar, porém Rabe os escondeu E disse então Rabe Sei que o Senhor lhes deu esta terra Vocês nos causaram medo terrível E todos estão afavorados por causa de vocês Nós temos ouvido como o Senhor Secou as águas do mar vermelho perante vocês Quando saíram do Egito E o que vocês fizeram com o céu e o iogue Os dois reis dos alorreus que vocês aniquilaram Quando soubemos disso O povo desmaiou-se completamente E por causa de vocês Todos perderam a coragem Pois o Senhor vosso Deus É Deus em cima nos céus E embaixo na terra Jurem-me e peço pelo Senhor Que assim como usei de misericórdia para convosco Também dela usareis para comigo E se agradou E se agradou Na mesma hora este acordo assinou Não vai morrer Não vai morrer nem se ferir Quem diz é Deus Quem diz é Deus Porque a ave se arriscou pelos meus Eu vou descer com livramento pelos seus Toda muralha caiu Mas sua casa está erguida A cidade queimada Mas a ave está com vida Os muros derrubados Mas a ave está de pé O mundo desprezou Mas eu andei a sua fé Trabalhas diz pra mim E eu não vou ficar devendo Por isso desço hoje Com escape e livramento Não sofro de amnésia Lembro do esforço seu Se trabalhou pra mim Também trabalho pelos teus Livro tua casa Livro tua vida Livro teu filho Livro tua filha Livro você Livro os teus Ninguém toca no canal Livro na entrada e na saída Livro no muro Livro na esquina Quebro o arco Corpo a lança Eu preservo tua vida Enquanto você ora Enquanto você adora Desço com livramento Com escape Com resposta Se tem fio de escarlate Na janela da tua casa Pode ficar tranquilo Ninguém fere Ninguém mata Podem cair os muros A parede e a muralha A direita e a esquerda Mas não cai a tua casa Da tua parenta Ela não vai se ferir nenhum Eu cumpro na tua vida O Salmo 91 Aquele que habita No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é desfeito Não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado Se torna Respeio à sua direita Se torna Mas não serás atingido Pois sou teu escudo Tua fortaleza Até quem está na casa Não vai se ferir nenhum Por quê? Aquele que habita No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é desfeito Não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado Se torna Respeio à sua direita Se torna Mas não serás atingido Pois sou teu escudo Tua fortaleza Até quem está na casa Não vai se ferir nenhum Por amor a ti Livrarei cada um Tua fortaleza Fala Tua fortaleza Amém. 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 Eu tenho água, eu tenho pão, eu tenho graça, eu tenho salvação, eu tenho vida, tenho surpresa, eu tenho providência hoje aqui pra minha igreja, não acabou, ainda tem mais, este deserto não vai te matar jamais. Chama por mim, clama meu nome, pois por você no deserto eu crio fonte, eu sou o Deus que falo contigo, descanse em mim, pois eu sou o teu amigo, não se desespere, você não irá morrer, ainda tem muita coisa que você irá ver. Agora que eu te ouço, ouço e atendo, atendo e faço, faço e surpreendo, surpreendo a terra, a terra me escuta, faço do deserto um grande rio sem cair e chuva. Contendo a vitória, a vitória é certa, certa pra quem busca, busca e espera, teu futuro é grande e já é certo, porque tenho pra você providência no deserto. Eu tenho água, eu tenho pão, eu tenho graça, eu tenho salvação, eu tenho vida, tenho surpresa, eu tenho providência hoje aqui pra minha igreja, não acabou, ainda tem mais, este deserto não vai te matar jamais. Chama por mim, clama meu nome, pois por você no deserto eu crio fonte, eu sou o Deus que falo contigo, descanse em mim, pois eu sou o teu amigo, não se desespere, você não irá morrer, ainda tem muita coisa que você irá ver. Ora que eu te ouço, ouço e atendo, atendo e faço, faço e surpreendo, surpreendo a terra, a terra me escuta, faço do deserto um grande rio sem cair e chuva. Do tempo a vitória, a vitória é certa, certa pra quem busca, busca e espera, teu futuro é grande e já é certo, porque eu tenho pra você providência no deserto. Essa grande providência no deserto, providência no deserto. Ela vem de rama, adora esse ló, e quando chega aqui fica chorando, eu não sei o que é, todo ano é assim. Eu sempre vejo ela se lamentando, vou me aproximar, vou tentar escutar, o que lhe deixa tão amargurada. Ela chora demais, coração não tem paz, até parece estar desesperada. Ei mulher, por quanto tempo estás embriagada, da tua boca não ouço palavras, fica chorando e só sussurrando. Meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada, não bebi vinho, estou angustiada, logo entendi, então lhe falei. Vai em paz, que Deus está ouvindo, está entendendo essa tua dor. Vai em paz, que Deus está ouvindo, vai em paz, mesmo em gemidos, o Senhor escuta o teu coração. Que o Deus de Israel te abençoe, mulher, e conceda hoje a tua petição. E quando Deus responde, o milagre acontece, ele lhe dá uma ordem, e tudo lhe obedece. E aquela que era estéreo, começa a gerar. E quem a viu chorando, vai ver ela cantar. Quando Deus entra em cena, o arco é quebrado. E quem foi humilhado, ele vai exaltar. Deus realiza sonhos, porque é poderoso, é o Deus de já. Chore mais, use mais, interceda mais. O céu está entrando em ação. Ore mais, jejum e mais, se quebram demais. O céu está entrando em ação. Peça mais, lute mais, se derrame mais. O céu está entrando em ação. Vai gerar, vai crescer, vai viver. Pela fé já tem ação. Milagre em suas mãos é alguém criticando. E você orando, é alguém provocando. E você orando, é alguém desprezando. E você orando, é alguém te acusando. E você orando, é Deus te defendendo. E você cantando, Deus te justificando. E você adorando, Deus te abençoando. Você agradecendo, vale a pena esperar. Por esse Deus tremendo. Chore, busque, interceda mais. O céu está entrando em ação. Ore mais, jejum e mais, se quebram demais. O céu está entrando em ação. Peça mais, lute mais, se derrame mais. O céu está entrando em ação. Vai gerar, vai crescer, vai viver. Pela fé já tem ação milagre em suas mãos. É alguém criticando. E você orando, é alguém provocando. E você orando, é alguém desprezando. E você orando, é alguém te acusando. E você orando, é Deus te defendendo. E você cantando, Deus te justificando. E você adorando, Deus te abençoando. Você agradecendo, vale a pena esperar. Por esse Deus tremendo. Chore, busque, interceda mais. O céu está entrando em ação. Ore, rogue, se quebram demais. O céu está entrando em ação. Peça, lute, se derrame mais. O céu está entrando em ação. Vai gerar, vai crescer, vai viver. Pela fé já tem ação milagre em suas mãos. Vai gerar, vai crescer, vai viver. Pela fé já tem ação milagre em suas mãos. O céu está em ação. Marta e Maria mandaram um recado, dizendo a Jesus, Lázaro adoeceu. O teu amigo, a quem tanto amas, precisa urgentemente de um socorro teu. Porém, Jesus disse pro mensageiro, vai você primeiro, depois chega o lar. Enquanto isso, Marta e Maria, esperando e nada de Jesus chegar. E de repente ouveu um alvoroço, as duas chorando, a se lamentarem. Pois o infortúnio aconteceu. Lázaro morreu e nada de Jesus chegar. Todos chorando e Jesus não chega. Embalsamando e Jesus não chega. Pois a tardura se Jesus não chega. Pois no esquife Jesus não chega. Vai no cortejo e Jesus não chega. Põe no sepulcro e Jesus não chega. A despedida e Jesus não chega. Puseram a pedra e Jesus não chega. Só após quatro dias de dor e agonia, é que Jesus resolve chegar no lugar. Porém, Marta e Maria, sem entender, diziam, se tu tivesse aqui, ele não morreria. Mas Jesus disse, Marta, com sua voz tão calma. O teu irmão hoje farei ressuscitar. Pois o milagre eu opero é quando eu quero. Remove a pedra, pois hoje vou operar. Eu vou chegar no tempo. Não é como você pensou, é no meu tempo. Mas quando eu chegar eu vou soprar o vento. Eu vou fazer o impossível acontecer. E a minha glória tu vai ser. Eu vou fazer milagre. Eu vou chegar e acalmar a tempestade. Vou restaurar, ressuscitar. Então aguarde. Fica tranquilo, filho. Ninguém vai morrer, pois eu sou vida pra você. Porém, meu filho, tem um segredo pra você ter a vitória. Remove a pedra da impregulidade agora. Pois o milagre entre os teus vou operar. Remove a pedra que eu curo, eu saro, liberto, trabalho. Dou vida, restauro, controlo, acalmo. Eu entro na guerra, eu sou o livramento. Eu tiro o embaraço, eu quebro a lança e corto o arco. Pra o teu problema, meu filho, eu sou a saída. E como resposta te digo eu sou vida. Creia tão somente, eu sou o que sou. Pra o teu problema, meu filho, eu sou a saída. E como resposta te digo eu sou vida. Creia tão somente, eu sou o que sou. Como resposta te digo eu sou vida. Amém. 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 Enviaram um recado pra Nemias, afirmando que nada daria certo. Ele estava simplesmente trabalhando na reconstrução dos muros da cidade. Os maldosos Sambalat e Tobias Noite e dia observavam de longe E na plateia dos contras se sentavam No oculto mal eles desejavam Mas Nemias continuava trabalhando Isso não vai dar certo, isso vai cair Isso vai dar em nada, é melhor desistir Muitos torcendo contra Mas Nemias continuava trabalhando Um ameaça aqui, outro murmúrio ali Fazendo reuniões, planejando parar Preparando estratégias Preparando estratégias Mas Nemias não parou de trabalhar As vezes é assim Alguém quer perseguir Tentando atrapalhar Tentando atrapalhar A quem Deus escolheu Mas quem faz isso Mas quem faz isso ainda não entendeu Que quem comanda a tua vida é Deus Se Ele mandou não pare Se Ele ordenou prossiga É Ele quem corta o laço E te livra da armadilha Se Ele falou acontece E não há quem possa impedir Que tá ocupado numa grande obra Não pode parar Mas tem que seguir Existem muros de fogo E tem anjos acampados É Ele quem te protege E cuida até do teu sono Quem mexe contigo Quem mexe contigo Se esquece que está correndo o perigo Por você tem dono Quem te convocou Não dorme Está sempre atento Domina o fogo A água e o vento Quem te convocou É grande Maior que o problema Maior que esta luta Maior que o dilema Não há o que temer Pois quem te chamou Não sabe o que é perder Mas sempre venceu Descansa a tua alma Pois quem comanda a tua vida É Deus É Deus É Deus É Deus É Deus Quem vai agir Vai lutar por você E quem te acusar Ele vai responder E quando Ele falar O mal vai se calar Vai ter que aceitar Deus te fazer crescer Foi Deus quem te escolheu Você não vai parar E venha o que vier Não pare de adorar E quem não entendeu Saiba que o dono da tua vida Da tua família Do teu ministério O dono de tudo é Deus É Deus É Deus É Deus